Atenção, Campinas vai receber a operação que retira dos postes os fios inutilizados. Camila, a gente já mostrou isso acontecer em vários pontos da cidade, agora Campinas realmente é uma região difícil com isso, né? Tem emaranhado pra todo canto. Com certeza, fio solto, fio no chão, inclusive a gente já fez várias reportagens, né, de motociclistas, ciclistas que foram atingidos aí por esses fios soltos. Essa é a quarta etapa do programa Cidade Seguro, um programa que é feito pela Prefeitura de Goiânia, mas em parceria com as empresas de telecomunicação e também com a Equatorial. Tô aqui com a Amanda Arruda, que é a coordenadora geral do programa, pra explicar um pouco mais pra gente dessa quarta etapa que tá aqui agora na região de Campinas. Pretente ficar por aqui durante dois meses, ou seja, quer de fato fazer um limpa, vamos dizer assim. Bom dia pra você, Amanda. Bom dia, Camila, bom dia a todos. Nós queremos fazer uma limpeza na rede de fiação aqui de Campinas. Pensamos em ficar dois meses pra poder concluir o setor inteiro. E aí como é que vai ser feito? Vocês, inclusive, convocam, né, as empresas de telecomunicação, a Oi, a Tinha, a Vivo, porque geralmente esses fios que estão soltos são dessas empresas, né, de telecomunicação, de telefonia, de internet. Sim, a fiação é toda das operadoras de telecomunicação. Nós criamos o programa no ano passado, estamos na quarta etapa, entrando agora no setor de Campinas. Chamamos as empresas, o Ministério Público e Equatorial, pra virem pra esse setor, momento em que todos trabalham em conjunto. Nós temos aí as empresas Vivo, TIM, Claro, Algar, Link, então eles fazem uma unidade aqui pra fazer essa limpeza. Agora, é de responsabilidade deles essa retirada, né, vocês estão aqui fazendo esse mutirão, ou seja, a Prefeitura pegou para si essa responsabilidade. Vocês pretendem estar em outros bairros também, como é que está sendo essa movimentação desse programa? O planejamento é pra que a gente atenda toda a capital, Camila. No momento, nós podemos fazer só por setores, porque a quantidade de equipes, conforme você vê aqui, são cinco, dez equipes, Então, a gente não consegue completar a cidade inteira de uma vez. Então, nós fazemos por etapas. Agora, há, por exemplo, como é que a pessoa que está assistindo a gente agora, como é que ela faz pra saber se o setor dela vai ser contemplado, quando que vai, ou, por exemplo, ela está precisando fazer a retirada de urgência. O que ela tem que fazer? A quem que ela tem que procurar? A retirada de urgência, elas vão entrar em contato com o canal da Equatorial. A Equatorial notifica essas empresas para estarem indo no local fazer a retirada dessa fiação solta. Agora, Amanda, não vai ter nenhum bloqueio de pista, o trabalho é, vamos dizer assim, complexo, mas tem uma simplicidade com relação a não interferir no tráfego de veículos, há previsão pra isso ou não, é uma coisa bem tranquila. Estou vendo, inclusive, um agente da SMM ali também. Como é que está sendo essa operação pra não também atrapalhar a vida das pessoas? Tudo é pensado, Camila, desde o início do programa até a destinação do material dos resíduos. Então, tem todas as equipes aqui das pastas da Prefeitura pra poder não causar nenhum transtorno pra população, temos o Ministério Público, a Equatorial e as empresas, então, a priori, não é pra se fazer fechamento de via. Mas, se por acaso tiver um cruzamento que for preciso, a SMM já está às postas pra poder fazer essa tratativa aqui no trânsito, pra que não haja problemas no trânsito. Agora, você falou uma questão da destinação do resíduo, pra onde que vai todo esse material que é coletado? As empresas estão doando esse material pras cooperativas de catadores recicláveis aqui da capital, o que gera uma renda pra essa população mais vulnerável e também a gente não vai ter esse material no aterro, que é muito importante. Ele volta pra sociedade ali em forma de cimento, plástico, ou seja, reutilizado, né? Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Só lembrando, ô Manu, pra quem quiser estar assistindo a gente, precisar, a gente vai em muitos bairros, né, não só aqui em Campinas, e vê esse emaranhado de fios, tanto soltos também, né, algumas empresas de telecomunicação às vezes vai lá, faz a reposição, faz o conserto, vamos dizer assim, dali e deixa o restante lá. Entre em contato, então, com a Equatorial pelos canais de comunicação, na internet vocês conseguem acessar e façam essa solicitação, porque a dona do poste é a Equatorial, apesar da responsabilidade da fiação ser dessas empresas, mas a Equatorial pode acionar, então, essas empresas pra fazer a retirada desses fios que estão soltos aí no seu bairro. É a Equatorial quem tem que fazer esse controle, né, Camila? Obrigada pelas informações aqui ao vivo pra gente.